A equipa do Benfica chega ao balneário, acaba interesando a um cheiro pestilento que uns identificam como amoníaco e outros como bagaço. Os jogadores começam a sentir-se mal e o médico Bernardo Vasconcelos pede-lhes que se equipem no corredor. Bom, aquilo foi épico, não é? Comparado com aquilo que se passa hoje, foi realmente uma coisa épica, porque a pressão começou antes do jogo, quando se criou logo um clima tremendo, à volta do próprio árbitro, e depois foi todo o problema criado desde o trajeto do autocarro até ao Estádio das Antas, e a entrada na cabine, onde não o pudemos fazer porque havia um cheiro tóxico dentro da cabine, que não era possível lá estarmos. Tivemos que nos equipar nos corredores das cabines, não é? Que dão acesso às cabines. Aquilo que se passou nesse ano foi uma coisa inacreditável, desde a forma como o autocarro entrou no Estádio, a forma como se permitiu, lembro-me bem disso, sócios em posições estratégicas de onde podiam atirar objetos para o autocarro e para nós, que tínhamos saído do autocarro. O autocarro foi, inclusive, estacionado um pouco mais acima do que o normal. Nós estivemos indo a percorrer ali um percursozinho já debaixo de chuvas de objetos. Não sei agora precisar quais eram. Depois a forma como entramos nos balneários. À entrada dos balneários, curiosamente, e pela primeira vez, estávamos a receber esse senhor, esse guarda-a-belo, ali já com atitudes muito... mas à paisena, claro. Já com atitudes muito... eu depois vim a saber, depois quando se deu essa investigação toda conheci-lo, vi que era o guarda-a-belo que estava ali. Com atitudes completamente intimidatórias para connosco. Portanto, logo à entrada um clima de terror, com a nítida intenção de nos desconcentrar e desfocalizar do jogo. Nas antas, gente, realmente o balneário estava intransitável, tinha cheiro de tudo, se não me perguntar a especificar o que era, não sei se tinha cheiro de tudo. Nós nos trocamos no corredor, aí na ocasião, se a memória não me trai, o guarda-a-belo tinha, acho que o guarda-a-belo, que houve uma confusão, e a sorte é que eu... teve um empurra-empurra no corredor do Estado das Antas, né? E logicamente que eu era o último dos empurra-empurra, né? Eu estava bem lá no final da... e graças a Deus nosso time era grande, tinha Ricardo, tinha Matz, e a coisa se contornou. Normalmente, ao contrário dos outros clubes, em que nós mandávamos os roupeiros preparar, o Benfica mandava preparar os equipamentos, deixar tudo prontinho para a gente chegar lá e equipar, no Estado de Ararão tínhamos que ir sempre todos juntos. O impacto foi de surpresa para aquilo que vimos, foi descritível. O ambiente que se viveu naquele balneário era insuportável, se está dentro daquele balneário é impossível. tentámos abrir as torneiras de água para tentar fazer circular o ar, ou qualquer coisa, não conseguimos. Tivemos que nos equipar no corredor, as malas que o Benfica lava de alumínio foram um suporte para a gente se sentar para se começar a equipar. Mas se calhar isso transportou-nos ainda mais para o jogo, e uma revolta que nós vamos entre nós, e depois conseguimos. Equipámos, demos a palestra quase ali, disfarçadamente ali, a palestra já vinha do hotel, mas depois os últimos momentos em que há sempre aqueles pequenos pormenores de jogo em que nós temos, atenção, esqueças disto ou daquilo, foram dados ali, mesmo ali à porta do corredor, e fomos para o jogo, e fizemos um jogo extraordinário. Ao entrar no relevado, a pressão de um estádio das Antas lutado era o que menos preocupava Eriksen. O campo apresentava-se misteriosamente encharcado nos extremos, zona de atuação dos preponderantes Paneira e Pacheco, autores até então de 16 golos e incontáveis raids e cruzamentos certeiros. O Porto-Benfica 90-91 não era um jogo de futebol, era uma guerra. O Porto-Benfica 90-91 não era um jogo de futebol. Eu pedi ao presidente do Porto-Benfica 90-91 não era um jogo de futebol. Ele disse que eu gostei de você como pessoa, mas a guerra é a guerra, ele disse. Word por palavra.